Não adianta lástimar E ficar aí parado Foi Jesus quem te escolheu Quem te escolheu Para seres bons soldados Uma luz irá brilhar Mesmo em meio a esta guerra O poder de Satanás O poder de Satanás Ele vai cair por terra Ele vai cair por terra Destruindo Destruindo fortaleza Com o poderoso nome santo Onde este nome habita Sempre aparece mais um anjo Com milhões de carros E de cavaleiros Protegendo o povo Exclusivo do Senhor E se for de dia Haverá uma nuvem E se for de noite Um fogo brilhará Todo o universo Todo o inferno treme Quando vem sua luz Quando o povo santo clama Jesus Cheio 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 Com milhões Com milhões de carros E de cavaleiros Protegendo o povo Exclusivo do Senhor E se for de dia Haverá uma nuvem Haverá uma nuvem E se for de noite Um fogo brilhará Todo o universo Pois este poder igual Nunca foi visto Todo o inferno treme Quando vem sua luz Quando o povo santo clama Jesus 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 Jesus